Música Na primeira fase, os investigadores coletam peças da aeronave e materiais como lubrificante e combustível. O motor será levado para o laboratório da FAB para que a aeronáutica identifique se o dispositivo está em funcionamento ou sem potência no momento da queda. As condições meteorológicas serão levantadas. Fatores humanos como a carga de trabalho, a licença do piloto e se o profissional fazia uso de medicamentos também serão levados em consideração. A investigação não tem prazo para ser concluída e não busca culpados. Visa a prevenção de novos acidentes. Os dados oficiais do avião acidentados estão no registro aeronáutico brasileiro. O modelo foi fabricado pela Piper Aircraft em 1974. O avião pertencia ao Aeroclube de Alagoas. E o registro é claro ao informar que não havia autorização para a operação como táxi aéreo. O acidente que vitimou o cantor Gabriel Diniz destaca uma irregularidade praticada no Brasil e em boa parte do mundo. O aluguel de aeronaves privadas para o transporte de passageiros. Em fevereiro, um helicóptero que levava o jornalista Ricardo Boechat para São Paulo se acidentou numa rodovia. A empresa proprietária do aparelho também não tinha autorização para executar o serviço. É uma aeronave que deve ser utilizada primordialmente para o treinamento de novos pilotos. Ou então, aperfeiçoamento de pilotos. Também no início do ano, o avião que levava o jogador argentino Emiliano Sala, da França para o País de Gales, caiu no Canal da Mancha. A aeronave não tinha autorização para transportar passageiros. No Brasil, a fiscalização do transporte aéreo é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC esclareceu que abriu um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades em relação à operação da aeronave acidentada. Há indícios do uso da aeronave de táxi aéreo irregular em aeronave de instrução aérea.